O dia das mães tá logo aí! E você que tá procurando uma boa TV pra presentear a sua, nesse vídeo eu mostro porque essa TV da AOC, o modelo U6125, é a melhor opção. Tá, mas por que essa TV específica é a melhor pra eu presentear a minha mãe? Você me pergunta. Bom, pelo simples motivo do sistema que tá embarcado nela. Claro que não só o sistema, eu ainda vou citar outros pontos que tornam essa TV uma ótima opção, que vai trazer uma ótima experiência pra sua mãe. Mas disparado, ao menos ao meu ver, o melhor ponto, o maior ponto de destaque é o sistema, é o Roku TV presente aqui nesse modelo da AOC. E ó, dito isso, eu tô presumindo que a mãe da grande maioria de vocês, assim como a minha, não tem tanto contato com tecnologia, não tá mexendo ali no dia a dia. E seja ele um sistema de computador e principalmente de TV, que vem se tornando a cada ano mais complexo, cheio de menus e submenus, e que até mesmo em alguns deles, pra achar um aplicativo, é difícil. E é aqui, nesse ponto, que esse modelo da AOC brilha, o sistema Roku presente nela. Como eu disse, esse sistema, o grande diferencial dele, é ter um layout mais simples, mais funcional, no qual, assim que abre a TV, você já se encontra. Coisa que, hoje em dia, é até que raro, né? Vamos ser sinceros. Os sistemas estão cada vez mais complexos, sendo que até mesmo no canal, tem muitas pessoas que me perguntam como faz pra baixar algum aplicativo em sistemas do tipo WebOS da LG, ou mesmo o Google TV, presente em diversos outros modelos de TVs. E não, eu não tô falando que esses sistemas são ruins. Longe disso, são ótimos sistemas também. Porém, em questão de complexidade, eles são nitidamente bem mais complexos. O que torna o sistema Roku, o sistema mais diferente, em meio a esses outros. O foco do Roku é ser descomplicado e facilitar as coisas até mesmo pra quem não tem muita familiaridade com sistemas e com tecnologia, como eu citei. E ó, eu falo com propriedade, tá? Há uns anos atrás, eu dei de presente pra minha mãe um Roku Express. Um aparelhinho, tipo de um dongle, no qual vem o sistema Roku. E ó, a minha mãe mesmo consegue se encontrar nesse sistema. Coisa que, no presente anterior que eu dei a ela, que era um Fire Stick TV, já não era bem assim. De cara, assim que você liga, a própria configuração do sistema é bem simples. Você consegue configurá-lo através do seu smartphone e já escolher os principais aplicativos que vão ser instalados. E assim que inicia, tem o vídeo explicativo, mostrando aonde que estão as coisas dentro do sistema. Sendo que esse vídeo ainda pode ser acessado a qualquer momento, sempre que tiver dúvida. Então, mesmo que você esteja longe de casa e sua mãe tenha esquecido alguma função, como faz pra acessar algo? Basta dar uma olhada no vídeo que tá lá já dentro do sistema e tá tudo certo. Mas ó, a interface dele é realmente o ponto de destaque do Roku. Ela é bem simples e bem clean. O que, de forma alguma, é algo negativo, como eu falei. Pra mim, ele tem um público específico e diferente de sistemas como o Google TV, por exemplo. E com essa interface simples, logo que você entra, a primeira área já tem todos os aplicativos. E basicamente, é isso. Você tem alguns menus à esquerda e no centro, toda a relação de aplicativo. Sendo esses com ícones bem grandes e de fácil visualização. Pra ir pra TV aberta, também tá bem fácil. Já de cara, na página inicial, tem um ícone bem grande também e bem destacado. No mais, nesse centro, nessa home do sistema, nós temos uma aba com o mais escrito canais e um atalho já pro timer, pra que a TV seja desligada em determinado tempo. E tá tudo lá, já de cara e de fácil acesso. Esse botão de atalhos nada mais é do que o caminho onde você coloca o sistema como atalho, pra que ele apareça na home, nessa tela principal. Exibindo assim, um ícone do aplicativo bem grande, assim como os outros que já vêm de fábrica. Fora que, essa simplicidade de layout, torna o sistema extremamente rápido e ágil. Ao menos, rodando aqui, nesse modelo de TV. Então, chega daquela lentidão pra acessar algum aplicativo. Aqui, as coisas são, de fato, bem rápidas. O único ponto de atenção que eu cito aqui, é que no Roku, até o momento, não tá disponível o aplicativo do Star Plus. Sendo esse um dos únicos pontos negativos que o sistema traz. Mas isso daí, provavelmente, é questão de tempo. Pois o Roku TV, embora no Brasil não seja assim tão conhecido, lá fora, ele foi, ou ainda é, o sistema mais acessado. O número um, em questão de horas de streaming. Ou seja, aí já dá pra ver que a empresa não pega leve quanto ao suporte. Pois, atingir a marca de número um, em um mercado que é até mais concorrido que o nosso, é coisa pra poucos. Mas, sejamos francos, de fato, o Star Plus não tá presente. Mas, mãe, ao menos acredito eu, a grande maioria, gosta mesmo de uma boa novela, né? E aqui, você tem o Globoplay. O aplicativo aí, que é referência pra quem curte novela. Então, aquela novelinha tá garantida. Seja a relação de novelas mais antigas, ou as mais recentes, disponíveis no aplicativo. Mas, é óbvio que não fica só no Globoplay. Aqui, fora o Star Plus, a TV é bem completa. O Roku TV é bem completo. E vai ter aí, Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, e por aí vai. É muito completo mesmo. Fora que, até mesmo pra caso tenha alguma mãe aí, naruteira, tá tranquilo. Porque aqui, nós temos o Crunchyroll. Um aplicativo de streaming focado em animações japonesas. Os famosos animes, que é um aplicativo que, ó, não tá presente em todos os sistemas não, hein? Mas, aqui, ele tá. O próprio controle remoto que vem na TV é de fácil acesso. Você, de cara, já se encontra bem nele também. Ele tem aquele formato mais clássico, com teclas num formato mais clássico também. Possuindo, inclusive, algumas teclas de atalho, que vão facilitar aí o dia a dia. Inclusive, com a tecla do Globoplay, que eu citei lá atrás. E, ok, o grande destaque da TV, acredito que já ficou claro, é o sistema. Mas, ela só tem isso. Para aí, a imagem dela não é boa? Ela não traz mais recursos? Calma que eu já te falo. Mas, antes disso, que tal você dar aquela força pro canal? Bom, eu tô te ajudando com a informação e você me ajuda aí com o seu like. O que você acha? Então, já largue aí. Já deixa aquele like bonito pra dar aquela força e fazer esse vídeo ser enviado a outras pessoas. E se inscreva também no canal, caso ainda não esteja inscrito. Afinal, se você tá atrás de TV, você tá no canal certo. Então, já se inscreve aí pra se manter sempre atualizado. Mas, ó, se você já é inscrito e curte o canal e quer ajudar um pouco além... Bom, eu te convido a conhecer aqui o recurso de Valeu. Da plataforma YouTube, no qual, através dela, você faz uma doação pro canal. E nos ajuda a sempre trazer conteúdos diferenciados por aqui. Sempre tentando ajudar vocês nas dúvidas. Até porque a grande maioria dos produtos que eu trago aqui, são adquiridos com dinheiro do próprio canal. Mas tá, voltando agora pra questão da TV da OC. A sua mãe, além de conseguir se encontrar no sistema, vai querer uma boa experiência, né? Afinal, quem não quer? E aqui, ela vai ter isso sim. Esse modelo da OC, primeiramente, traz a resolução em 4K. E voltando ali na questão das novelas, o Globoplay já começou a colocar algumas novelas nessa resolução. Então, a qualidade de imagem, o salto da qualidade e provavelmente da percepção do que era pro que é em 4K, vai ser gritante. E é como eu disse, no momento tem pouca coisa ainda. Mas com o tempo, a tendência é que isso aumente e tudo passe a ser 4K. E isso também vale pras novelas. Fora isso, a OCU-6125 tá disponível em um único tamanho de tela, que é o tamanho de 50 polegadas. Essa que traz um painel do tipo VA. E mesmo sem nenhum tipo de tecnologia de aprimoramento de cor, como um QLED, por exemplo, as cores aqui, presentes nesse modelo, são muito boas. Mostrando que o painel VA, com os anos, veio evoluindo muito. E hoje, não fica sem tão atrás de um modelo de TV com tela IPS. Sim, ainda existe uma diferença, mas as cores, de fato, são muito boas. O ângulo de visão é, no máximo, ok. Você vai perder, sim, ali, um pouco das cores, quando visto mais na diagonal. Outro ponto que veio evoluindo com o tempo, mas que, quando comparado com o IPS, mostra que aqui, a evolução não foi tão grande assim. Mas tudo bem, e o brilho e contraste e o nível de preto? Olha, como uma TV VA, a questão de nível de preto é muito boa. O modelo que eu testei, apresentou pouquíssimo vazamento de luz. E esse pouco que apareceu, de forma alguma, atrapalhou a experiência. Mesmo em cenas mais escuras, e seja em jogos, ou em filmes de terror, por exemplo. Então, você não vai ter aquela experiência ruim de, quando assiste algo mais escuro, ver aquelas marcas brancas na tela. Aqui, não rola isso, não. Já o brilho bom. Ele é, também, assim como o ângulo de visão, no máximo, ok. Pois, ela é uma TV mais básica, mais de entrada mesmo. E TVs desse tipo, principalmente as que não trazem nenhum recurso do tipo QLED, costumam a trazer um pico de brilho, no máximo, ok mesmo. Então, essa TV aqui, eu já não indico pra quem quer colocar a TV em um ambiente externo, pra comemorar aí na churrascada de Dia das Mães. Aí já não rola, mas em um ambiente interno, com uma incidência de luz controlada, ela vai muito bem. Então, com a união do brilho, o nível de preto, as cores e o contraste também. Até porque, com o painel VA, ela traz um bom nível de preto. E o brilho é o suficiente pra ter um contraste bom. Fazendo dessa forma, com que a experiência visual seja assim. Muito interessante. E, principalmente, a depender da TV que a sua mãe tá vindo pra essa, vai ser como passar da água pro vinho. A diferença vai ser muito gritante. E ó, se vacilar, a sua mãe vai ter uma TV com muito mais recursos do que você mesmo tem na sua sala. Isso porque esse modelo da OC ainda conta com os dois recursos mais procurados e cobiçados da atualidade. Que são o Dolby Vision, um recurso focado em HDR. Não só um recurso. O melhor recurso de HDR que temos no momento. E o Dolby Atmos, um sistema de imersão de som surround. Então, na sala da mãe, vai ter praticamente um cinema. Então, com essas características, provavelmente, você vai ouvir da sua mãe, que agora ela tem um cinema na casa dela. E pra complementar a imagem, tinha que ter um bom som também. E aqui, esse modelo também se mostra muito competente. A TV traz graves surpreendentemente bons. Além de frequências bem cristalinas, que mesmo no volume máximo, não embola. E não distorce o áudio, o que é bem importante. Claro que ótimos graves e graves surpreendentemente bons. Quando a gente avalia a classe dela, o valor que ela tá custando. E as especificações técnicas dela. Que são 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais. A única ressalva que eu faço quanto ao áudio, é que sim, ele é de extrema qualidade. Mas a potência dele não me soa assim tão alto, quanto outros modelos de TVs, que eu costumo ver por aí, na mesma faixa ali, de 20 watts. Não é baixo. Mas se o ambiente for muito grande, talvez não dê conta. Mas aí, vale o teste, né? Como eu disse antes, essa TV tá disponível em um único tamanho, que é o de 50 polegadas. E ó, esse tamanho de tela, que não é pequeno, hoje pode ser encontrado em um valor abaixo de 2 mil reais. Então, um valor super competitivo. O que torna a TV ainda mais interessante, pra quem quer dar um bom presente em questão de TV, aí no dia das mães. E sendo sincero, uma TV de 50 polegadas, Dolby Vision, Dolby Atmos, uma boa qualidade de imagem, um bom som, uma boa construção no geral, é difícil de encontrar por esse valor. Principalmente pensando que, se esse presente for dividido entre irmãos, aí fica mais fácil ainda. O que torna no conjunto geral, unindo aí imagem, som, sistema e preço, a melhor opção pra presentear a sua mãe nesse dia das mães. Esse vídeo aqui, é focado em características que eu julguei importantes, pra uma pessoa que não tenha tanto conhecimento em tecnologia. Tanto é que o foco maior dele, foi o sistema. Mas pra você que teve um interesse nesse modelo, e quer saber mais informações, como o comportamento em jogos, teste em jogos, outros recursos e afins. Aqui no canal, tem alguns vídeos dela. Vídeos esses que eu mostro detalhadamente, outros pontos. Então, fica aí a dica. Caso queira saber mais, dá uma conferida no canal. E se você curtiu o vídeo, não esquece do like e da sua inscrição, hein? Aproveita e me siga também no Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo. Mas agora, eu quero saber de você. E aí, tá pensando em presentear a sua mãe com uma TV? O que achou dessa? Tem algum outro modelo na lista? Lembrando que no canal, tem diversos outros modelos de TVs. E provavelmente, caso não seja esse modelo que tá na sua lista, já deve ter algo aqui também. Então, dá uma fuçadinha aqui. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!